Ai que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolandizante De um som de mala E quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha Na frente do paredão MC Dani É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Eu falei que ela do caralho Eu me deixei de vontade Eu fico em céu Eu sempre vou de novo Eu fico em céu A darimba de novo Eu fico em céu Eu sempre vou de novo Eu fico em céu Eu sempre vou de novo Safadão, Renanzinho, pressão MC Dani Forgou, hein? Eita! Vai safadão Ai que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolandizante De um som de mala E quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha Na frente do paredão Ai que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolandizante De um som de mala E quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha Na frente do paredão MC Dani É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Eu falei que ela do caralho Eu me deixei de vontade Eu fico em céu Eu sempre vou de novo Eu fico em céu A darimba de novo Eu fico em céu Eu sempre vou de novo Eu fico em céu Eu sempre vou de novo Ah, ah, ah Renanzinho, pressão Safadão MC Dani E chorou pro mundo, papá